O que será que o Mr. Manel vai fazer com esse material? O material, o catalisador, olha aqui a resina, a erosil, a manta, vaselina, pincel, será que o Mr. Manel vai fazer uma forma de uma garça, vai fazer uma forma de um flamingo, de um sapo? E aí, meu amigo Mr. Manel? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá de boa, meu amigo? Você como sempre, telefone na mão, né? Isso. Dá uma pausinha aí, olha pra mim. Vem levantar esse chapéu. Faça aí. Olha a minha cara de estresse. Seu estresse é show, Mr. Manel. Que alegria. Vocês, olha, eu sempre alerto, sem estresse, né? Com certeza. Vem que a oficina não pode ter estresse de jeito nenhum, porque cada um se vê, isso é diferente do outro. Verdade. E tem que ter sua atenção alerta no serviço, né? Isso aí, Mr. Manel. A Casa do Leão, 312, tá em ação sempre nisso, né? Com certeza. E sua aplicação, de forma, não é não? Verdade. Quem pensa que a Casa do Leão não tá fechada, não tá parada, não está. A gente não está colocando vídeo no canal, tá com 71 dias, né, Rando? Isso, meu amigo. A gente não coloca vídeo, mas por quê? Porque a gente tem que dar manutenção aqui na oficina, atenção, né? Com certeza. Porque já disse, a gente não sobrevive do YouTube, não é não? Isso aí, Mr. Manel. Então, pra gente aqui, não interessa se está gravando ver. Já tem bastante vídeo no canal ensinando a fazer forma, né? Verdade. Tem outros canais aí ensinando também a fazer forma. Então, a Casa do Leão não tá mais naquela necessidade de alguém querer aprender a fazer uma forma, né? Isso. Mas a gente tem sempre vica. E vamos sim, futuramente, botar mais vídeos aí, dando outras informações, que a Casa do Leão tem bastante, né? Informação na Casa do Leão aqui não falta, né, meu amigo? Não falta, não. E aqui, ó, o projeto aqui, ó. Projeto, meu amigo? Olha aí. Eu achava que Mr. Manel ia fazer aqui uma forma de uma garça, de um flamingo, de um periquito, de um papagaio, de um cachorro. O que é isso, Mr. Manel? Bota uma palhinha aí. Você vê, isso aqui é uma emergência da Casa do Leão, né? Certo. Uma emergência. Lembrar, isso aqui nós estamos de um... É uma forma que a gente vai fazer. Uma forma? É, um projeto aqui. Que é um projeto que está junto com a Jarrolândia, né? Jarrolândia. A Jarrolândia, ela é uma fábrica que trabalha em peças de cimento, peças de tudo. E fabrica, fonte, principalmente fonte, né? Verdade. E bancos. Então, lá, meu amigo, a Jarrolândia, turma, a galera de Virgínio, né? E toda a turma aí da Jarrolândia. Um abraço forte aqui da Casa do Leão, né? Verdade, Mr. Manel. Para quem não sabe, a Jarrolândia, ela comprou a forma do leão sentado, né? A forma do leão. Foi mesmo, meu amigo. A forma do leão foi sentado. O cara está fabricando, está vendendo e sem estresse, né? Maravilha, né, Mr. Manel? Isso aqui é mais um projeto dele, né? Nós estamos trabalhando aqui em cima, não é isso? Isso. Que é uma peça para se fazer fonte também, não é isso? Fazer fonte também? Exatamente, olha aí, ó. Legal, meu amigo. Só que aqui é uma emergência, a gente está trabalhando com essa peça molhada, né? É totalmente diferente os esquemas, não é isso? Isso. Então, aqui eu estou lixando essa peça. Lixando? É. A peça está molhada. Como é que você está lixando a peça molhada, Mr. Manel? Se você presta atenção aqui, vem cá, Jô. Vai de casa. Vem, meu amigo. Olha essa peça aqui, ela estava desse jeito. Está vendo aqui, ó? Dá para ver essas arranhaduras aqui? Está sim, meu amigo. Aqui, ó. Olha para cá. Está bem mais lisinho, não é? Aqui está show, meu amigo. Está lisinho, igual meu poço. A peça está molhada. Para quem dizer que não tem mentira, está aqui, ó. Olha só aqui. Aqui é água. Ó. Água. Está certo, Mr. Manel? Essa peça não pode secar. Aqui está muito calor e eu estou saindo isso aqui, ó. Olha aí, meu professor. Para quem não sabe a dica da casa do leão, ó. A casa do leão não para, né, Jô? Mr. Manel e suas dicas, Mr. Manel. Mr. Manel, daqui a pouco tem tanta gente bichando o gesso molhado, meu amigo. Não é brincadeira, viu? Só não vai dizer onde aprendeu, né, Mr. Manel? Fantástico, né? É isso aí, meu amigo. Olha aí. E aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, hein? Para já já a gente colocar o que aqui? Vaselina. Vaselina. É, você poderia botar vaselina. Poderia botar margarina. Poderia botar graxa. O que você quisesse. Isso é. Lembrar, o gesso tem que estar totalmente molhado. Molhado, né? Já ensinei essa técnica do canal uma vez. E estou falando novo aqui nessa peça, né? Isso. Não vou esperar ela secar porque a gente está sem tempo aqui na oficina. E então aqui tem que fazer isso aqui rápido. Porque eu tenho que pintar aqui umas peças do cliente e ela está aqui no meio, né? Verdade. E então o que? Eu vou fazer todos os processos aqui. Vou terminar de botar esse alcatex aqui, ó. Terminar de colar ele aqui, ó. Para ficar igual aquele outro lá. Que é para a gente colocar a vaselina. Eu estou com ela aqui. Vou mostrar para vocês aqui. A peça é grande, não é, Mr. Manuel? A peça é grande. Essa peça aqui é 1,85m. 1,85m. Olha aqui, ó. Pé de pano chegou indo agora com esses produtos aqui. Pé de pano é show. É isso. Aqui está a vaselina. Está aqui, ó. Para quem não sabe, está aqui a vaselina, ó. Dá para ver aí? Está assim, meu amigo. Depois que terminar esse processo aqui, eu vou passar a vaselina aqui em cima. Aqui, ó. Vou passar a vaselina. Só que eu meto aqui em cima. Aqui em cima aqui, ó. Na peça todinha. Todinha. Lembra? A peça tem que estar molhada, né? Tem lembrado, né, Mr. Manuel? Tem lembrado, né? Aqui está o pincel para fazer a ilaminação, né? Isso. Aqui, ó. Não vi, não vi, chegou. Aqui nós temos aqui o erosil, aqui, ó. E nós temos aqui resina aqui, ó. Estamos com 10 litros de resina aqui. E estamos aqui com 3 kg de manta aqui, ó. Que não foi aberto ainda. Fora esse aqui, ó. Certo. Isso, que é, Manuel. Não tem enrolação, não. Isso, meu amigo. E já, já vamos entregar isso aqui para o dono. Talvez eu não mostre no canal aqui laminando-se. Mas estou dando dica para você que tem capacidade de ser feito. Então aqui, ó. Estou fazendo esse processo aqui, ó. Na peça, com a água. Faz isso aqui, ó. Deixando o gesso liso, né? Porque ele está molhado. Não pode fazer com lixa. Não pode fazer com lixa, porque a lixa, ela vai entupir, né? Isso. Então aqui nós passamos pano. E o pano vai lixando, ó. Vai ficando toda lisinha a peça. Isso aí é foda. Vai ficando lisinha igual meus bolsos, Michel, Manuel. E vou lembrar aí para o canal, né? Lembrei, meu amigo. Lembrei que a gente fez a forma do leão. Como já disse, a gente vendeu, né? Foi. A forma do leão sentado. Quem viu aquela forma, aquela forma foi vendida. A gente não estamos fabricando. Em relacionamento à forma, a gente estamos trabalhando sim, né? Em plataforma de forma. Já já a gente está com algumas formas disponíveis para ser vendidas, não é isso? É verdade. Então fica alerta no canal, porque, mesmo que a gente não está ficando vídeo, mas se você ficar atento aí, já já a gente está passando isso aí para toda a rede social que a gente, a Casa do Leão, 312, está sim vendendo forma, não é não? É isso aí, meu amigo. É show, não é, João? Com certeza. Quem acha que a Casa do Leão está parada, está enganada, não é não? Está enganada, meu amigo. Porque aqui é o seguinte, como já disse, se eu não der atenção aqui na oficina, a oficina para. E a oficina aqui é a sobrevivência da gente, não é isso? Com certeza. E aqui, ó, o processamento é esse. Ó. Para quem quer seguir aí, ó, essa peça aqui foi feita essa semana, né? Antes de ontem. Antes de ontem eu fiz essa peça aqui no carrilho, em outra plataforma tem a gente mostrando como a gente fez, né? Tem sim, meu amigo. Vai aí em outra plataforma aqui, ou seja, de YouTube, que você vai ver essa peça que a gente fabricando ela. Correto, hein? Correto, Michel Manel. Então aqui, ó, tá show. Já já a gente está mudando a fibra. E vai ser uma peça legal que o dono está esperando já faz tempo, não é isso? Isso. É um projeto que o cara tem isso aqui já faz mais de ano. E ele está esperando por isso aqui, ó. E agora que a gente vai ter chance de fazer essa peça. É, só tem um pouquinho de paciência que tudo tem seu dia e sua hora, não é, Michel Manel? É, porque às vezes o camarão vai estar demorando demais. É, eu esperei nove meses para nascer, né? Eu esperei nove meses para nascer e estou aqui. É não? Firme e forte, não é Michel Manel? Firme e forte. Olha aí, ó. Michel Manel está molhando a peça com gosto, viu Michel Manel? Olha aí. Para dizer que é mentira, não é, meu amigo? Para dizer que é mentira, não é? Vou molhar aqui bastante. Ó, porque eu quero ela molhada. Ela não pode secar de jeito nenhum, ó. Isso aqui é uma ideia que, com emergência, você consegue fazer a peça sem esperar ela secar. Então, para ela secar aqui totalmente, ela vai passar aqui mais de vinte dias, né? Com a peça grossa, vai demorar muito. E depois dela seca, vem todo o processo de lixa, né? Aí você vai botar a cera de vela, o desmoldão de PVA, para você fazer a laminação, né? E nesse estilo aqui, molhada, não. Você, com ela molhada, você já consegue deixar ela pronta. E já consegue botar a vaselina e já consegue fazer a sua laminação, né? E fazer a sua forma em pouco tempo. Rápido demais, não é isso? Rápido e fácil. Lembrando, Michel Manel, que daqui a pouco, quando essa peça aqui estiver feita, depois não vai dar um trato nela, né? Vai. Ela vai ser carimbada, né? Carimbada, né, meu amigo? É. Aqui as peças, depois que a gente faz a peça aqui, cria o que a gente quer, a gente carimba, né? Carimba, né? E lembrar, ó, isso aqui foi feito com a tupia, né? No canal eu tenho mostrando, porque eu fiz lá a base do leão, né? Isso. Foi feito com a tupia. Não fiz nem no carrilho isso aqui, foi feito na tupia. Mas você vê que os tijolinhos, ó, tem top, top, né? Ó, acabamento, meu amigo, é impecável, né? E aqui o pano aqui vai dando todo o acabamento, ó, como se fosse a lixa. Ó. Vai tirando aí, ó, as impurezas que estão no gesso todinha. Então a forma vai ficar toda lisinha, não é isso? Isso. Ó, é fácil, 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 fácil. Lembra que tá bem, Michel, mano? Isso aqui é só um videozinho rápido, fácil. Só pra dizer que a casa do leão tá aqui firme e forte como sempre, né? É, galera, que a casa do leão tá viva, né? Com certeza. Mas que fica atento aí, que já já a gente pode ter uma classificação de vídeo muito grande aí, né? A gente já fez bastante forma, mas a gente não mostrou no YouTube, não é isso? Verdade. Pra ser sincero, a gente fez bastante forma, mas não mostrou no YouTube. Forma e peça, né? Forma e peça. Tem bastante novidade já aqui, mas a gente não mostrou. É, mas tá aqui, ó. Firme e forte, né? Com certeza. Tô mostrando isso aqui, eu acho que o dono tá vendo e tá ansioso por essa peça, né? Isso. Olha aqui, ó. Lixando a peça só ocupando, né? Hum. 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 Meu amigo Mr. Manoel, vamos terminando por aqui, vou deixar você trabalhando aí. Como eu já falei aqui, foi só um videozinho rápido, só pra mandar um alô aí pros nossos amigos. Que a casa do leão tá viva e forte. É isso, meu amigo? Vou deixar você tranquilo aí, trabalhando. Deixa um abraço aí pra toda a galera, né? Isso, como sempre, né? Toda a galera do artesão aí, que trabalha com arte, eu dou apoio, eu dou maior valor. E vou sempre lembrar, crie a sua arte. Porque é você que cria a sua arte, ela tem muito mais venda no mercado, não é isso? E muito mais valor. Muito mais valor, porque é uma peça que ela não existe no mercado. Então você não tem concorrente com ela. A partir do momento que você pega uma peça pra copiar e fazer uma peça que já tem bastante venda no mercado, às vezes você faz um investimento errado na forma. Porque você vê o cara vendendo, você vai fazer a sua, você vai ter que baixar preço e baixar preço não adianta. Porque você trabalha demais, o artesanato dá muito trabalho, pra quem não sabe, né? Isso. Existe muito processo no meio pra uma peça ficar pronta. E então você perde muito tempo fazendo ela. Então vale a pena você fazer uma peça que ela tem a venda no mercado. E seja novidade, né? E seja novidade, fica alerta com isso. Porque se não, todo o investimento que você faz é rápido. É isso aí. É fácil, Mariano? É muito fácil. Valeu. Valeu. E um abraço para todos os artesãs do Brasil. E do mundo, meu amigo. É isso aí, Michel Manel. Vamos juntos. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal.